É o rap do DEP É o rap do DEP Que tá invadindo a cena Invadindo a cena Que vai limitada Fazendo minha missão que não vai ser aqui fracassada Já vi seus vídeos na batalha passada Mas sabe que aqui eu sempre faço minha jornada Até porque de mano eu não sou uma fiada Minha inspiração vira meu saco de pancada Que hoje eu já faço Esse que é o escolacho Por isso no freestyle saber que é cabra macho Até porque meu mano não socorre Você parou um pouquinho só que agora você morre Até porque hoje você já morre Eu não parei toda correria fazendo os meus corres Sempre antecipado Esse é o conceito Posso ganhar batalha mantendo o meu respeito Não falando só da sua trajetória E do que você já fez lá na eliminatória Representou nós em Brasília Mas quando eu faço rap é para nossa família Até porque mano Hoje você socorre parou um tempinho Eu não parei, tô na correria todo dia Eu tô achando mesmo que eu vou dar mole Mata ele! 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 Demorou meu Joe Cê já falou o que quis Só que você tem que entender Que o rap vira uma cicatriz Falou do meu corre Disse que via meu vídeo como inspiração Tudo bem eu te agradeço Só que do teu lado faltou prestar atenção Ó Por que cê não aprendeu Sou guerreiro forte por que o Eliseu Sabe que eu chego na batida Faço rap na minha vida E agora que cê não entendeu Esse é o Fatality O nome dele Gerard já ouviu Só que o Alves tem fã ou ideia Então pra tu vai ser double kill Ó Presta atenção meu irmão Brutality Fatality Tipo Rakitic Ou Modric Esse é o Jafarico Renit Tá ligado? Que eu faço a parte Por isso que eu chego nessa arte Se você não entende Eu trago o verso E eu trago a la carte Fatality Parar na rima não estava nos meus planos Mas antes de parar Eu fiz isso sete anos E não me envergonho Pelo contrário é honra Já você que chega e é motivo de desonra O movimento cresce Mas é naturalmente Não quem visa o topo Mas quem tá lá na frente Carregando o som Ou mesmo o microfone Postura de ideia Bastidores Que é os homens Ninguém vê Ninguém quer ver Pode ter plateia Do que adianta ter muito flow E pouca ideia Se os caras depois vão julgar a tua batalha Dizem que cê não fala merda Então é palha Eu vivo um estilo Que é ideologia Poucos interpretam qual é o tempo da magia Mas não me preocupo É frequente Porque enquanto eles falam Eu que mudo mentes Isso que eu penso Brasil não vai pra frente Porque fuzil ainda é a mão dos delinquentes Esse moleque tá sem educação Isso que preza Enquanto muita mãe que tá chorando E o filho reza Passa o respeito Passa o respeito Ei, ei Ha, ha Ei, ei Ei, ei Ei E vai morrer 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 É Hà, ei Hà, ahí Quando os molecs fazem Sabe que é entretenimento Pra fazer meu rap Se o movimento Até porque Eu mudo aqui esse pensamento Não posso ter fama Eu tenho muito argumento Disciplina para mandar E para fazer Minha conjunção Que eu faço com Rab Ataco até você Sabe que agora Joga até no lixo, porque o seu verso não é com capricho Você disse que joga no lixo Só que no rap com certeza não tá no meu nicho Por isso quando eu faço rap que eu capricho Mano, é como jogador e eu sou fixo Eu tava prestando atenção na tua métrica Se cê faz uma rima assim meio fonética Parece até que está bailando americano Só que no final da batalha cê vai sair bailando Vou sair bailando, esse é o meu destaco Até porque rimando aqui você é fraco Falou até umas coisas aqui meio opaco Que eu saí do banco, mas hoje eu tô no palco Não é fraco, eu só faço som Cê disse que já vai sair bailando aqui no tom Só que o meu rap aqui que é frisson Você vai sair bailando e ainda vai ser maricão Maricão, faço o verso que é realidade Você vai rimar direito ou vai ficar de viadagem? E aí, como é que é? Eu meto um pé Fazendo um rap que é louco, sempre aqui com minha fé De viadagem, você que falou Então cê assumiu porque eu só imitei teu flow Eu tava pedindo no barulho, você que fez Você quer apanhar ou vai virar mais um freguês? Eu vou virar freguês Por causa que eu faço a continuação que você não fez Cê imita meu flow, aqui é essa propagação Cê veio rimar ou pra fazer imitação? Bonita rima MC Seria até melhor se ela não fosse do Van Lee É só menino e cantam O meu irmão vai fazer imitação E você veio cantar ou tem inspiração? Barulho pra batalha! Não, cê está atirando, qual foi, pô? Qual foi, pô? A batalha foi doida não, caralho? Aí, barulho pra batalha! Aí, caralho Aí, vem junto Quem acha que foi... Não Alves foi superior, barulho mão pra cima Fatality Demorou Jurados Os dois Alves Final na casa Tá ligado?